Alô, Vertentes! Que momento tão lindo! Vertentes, cidade nossa, somente nossa Mas muito amiga, hospitaleira Sua beleza encanta Isso é dois Simbora, meu povo! Simbora, Vertentes! Vertentes, cidade nossa, somente nossa Mas muito amiga, hospitaleira Sua beleza encanta Isso é dois Vertentes, cidade nossa, somente nossa Mas muito amiga, hospitaleira Sua beleza encanta Isso é dois Vertentes, cidade nossa, somente nossa Mas muito amiga, hospitaleira Sua beleza encanta Isso é dois Agora é hora de cuidar das pessoas Foram o Vertentes de todos O dia tá Eu sou para a super streets Agora é hora de cuidar das pessoas A pouco Ashirts es comme uma